Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Regras de Bom Senso. Estou aqui com o meu amigo Braga. Braga, bem-vindo aí ao canal Regras de Bom Senso. O Braga vai contar a história rapidamente dele como motocerrista, um profissional de primeira linha. Conheço ele faz muito tempo, sei da qualidade do trabalho dele, do empenho dele na profissão. Fala um pouquinho Braga, você profissionalmente. Então, já tem já algum tempo que eu trabalho com motocerra, já faz uns 20 anos mais ou menos. Comecei trabalhando com a motocerra elétrica, que hoje é uma das mais recomendadas para serviços pequenos. Por ser menos poluente, não demanda de combustível, somente energia elétrica. Mas dessas ferramentas de motocerra com gasolina, motor dois tempos, é que hoje está sendo usada para serviços mais pesados. E já tem já algum tempo que a gente vem, as empresas vêm melhorando o sistema de motocerra para cada vez agredir menos o meio ambiente. Isso é muito importante também. Muito bom. Pessoal, esse vídeo aqui, ele tem duas finalidades. Primeiro, porque ele vai entrar na série, que eu estou fazendo cinco vídeos sobre motocerra. No primeiro já falamos sobre a troca, se pode colocar óleo diesel ou não. A segunda falamos sobre limpeza. A terceira, nós falamos sobre o curso de formação. Depois falamos sobre as leis e agora sobre a prática da motocerra, que acho que talvez seja a principal de todas. Que é a prática, é o descuidado que tem que ter. E nada melhor que o profissional do gabarito do Braga, que é uma pessoa reconhecida no mercado como especialista em poda de árvores, de grande porte e tudo mais. E também esse vídeo vai entrar na nova playlist do canal, que chama-se Resenha com Profissionais. ou Profissionais e a Resenha, a gente vai estar sempre batendo papo com Profissionais e eu estou começando essa playlist também com o Braga, que é uma resenha aqui com o motocerrista aí. Ô Braga, antes da gente fazer o corte aqui, fala pra mim qual que é a dificuldade que você mais acha pra fazer um corte de árvore? O que você acha que é difícil assim? O corte de árvore hoje em dia a gente tem que levar em consideração a questão de onde está localizado a árvore, ou pra fazer a poda, ou ter o corte em relação a questão de rede elétrica. É um dos maiores perigos que a gente encontra, se eu tiver uma árvore próxima a fiação elétrica de alta tensão, recomenda, tem que ser desligado antes pela companhia de cada cidade, tem a sua companhia. Então tem que pedir pra se desligar, comunicar, pra poder fazer o desligamento do sistema de energia. E a outra questão é a questão do imóvel. A gente não quer derrubar uma árvore, isso é uma casa do proprietário que contratou o seu serviço. Verdade. Então a gente tem que, a nossa segurança primeiro, a segurança da equipe, mas também a segurança do imóvel da pessoa. Então a gente tem que fazer com o equipamento adequado, né? Então tem que empenhar dos mecanismos que você precisa, escada, andame, cadeirinha, pra poder, no caso de escala da árvore, de coqueiro, se vai usar cadeirinha, vai usar espora, que seja, tem que usar um equipamento adequado pra realizar o serviço. Certo. E qual que é a árvore que você considera a pior árvore pra você cortar com motosserra? Um pouquinho só pra cá, aí, aí beleza. Qual que é a pior árvore que você considera pra você trabalhar, pra você cortar? As piores árvores que tem pra cortar é a árvore de copada pesada. Ela seja de grande porte. É, um dos exemplos aí, essa chapéu de sol, a Ficus, né, conhecida como Ficus, ela é muito pesada. Então, qualquer erro de corte que você dá, o acidente dela é grande porque é pesada. Ah, entendi. Então, quanto maior a árvore, de galhos grande, copada grande, é mais difícil. Ela desce e pode fazer uma destruição na volta dela. Isso. E as cordas que estão amarrando também, né, o sistema de cabo lá, se estiver muito pesada, arrebenta também e causa acidente também. É. E no caso da madeira, que você acha que é a madeira mais difícil que você acha pra cortar? Que madeira que você acha que é mais difícil? Ou pra motosserra tudo, encara tudo? Não, pra motosserra, a árvore, quanto mais dura, melhor pra cortar. Quanto for uma madeira mais firme, a gente chama de... A gente classifica a madeira assim, né, a grosso modo, madeira branca e madeira vermelha. As madeiras brancas, normalmente, elas são um pouco mais difíceis de cortar, que ela gruda mais na motosserra. Agora, a madeira vermelha é madeira que corta fácil, a corrente entra bem na madeira. Mas tem que estar fiadinha também, né? Não, fiadinha, com certeza, o material tem que estar em dia. Tá fiadinha. Nós vamos continuar a nossa resenha aqui com o Braga. Vamos fazer aqui uma demonstração aqui na prática, Braga. Eu vou pra trás da câmera agora, pra poder acompanhar mais perto, pra ver os detalhes. E eu gostaria que você falasse pra minha técnica, que você tava comentando comigo, que a árvore tem uma posição pra você cortar, pra não cair em cima das pessoas, ou da casa. Que a posição que você tem pra não travar a motosserra. E quando você vai cortar uma madeira também, na horizontal também, você tem que tomar um cuidado, porque se não vai travar, a pessoa pode até perder a corrente, o sábio, né? Pode chegar e perder a corrente, sabe? Então eu vou pegar ali e vou dar um corte no vidro rapidamente, pessoal. E vou vir aqui pra gente já fazer isso aí. Olha aqui, pessoal, aqui. Acho que não sei que nosso público, eu não sei se já viu isso aqui. Isso aqui chama mangaba. Olha que coisa linda, Braga. Isso é bonito, hein? Essa fruta, hein? Aqui eu sei se dá pra pegar aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Poucas pessoas conhecem isso aqui. Opa, cadê? Tá difícil ver aqui. Vou puxar aqui, ó. Ali, ó. Acho que ali deu pra pegar mais. Dá, ali, ó. Isso aqui ela cresce, é mais azeda do que o limão, hein? Vamos voltar aqui. O pessoal já conheceu aí, vamos voltar aqui. Agora uma... Agora uma... Uma curiosidade. Já enfrentou o perigo com o animal? Seu pior, um dos piores... Incidente, né? Que a gente ocorre em corte de árvore, são... Por incrível que pareça, são abelha. Abelha? Abelha. Porque se a gente escala uma árvore lá em cima, lá, tem antes disso aí, tem que visualizar. São duas coisas que proporcionam grande perigo pra gente. São galho seco, que a árvore vai estar subindo, pode cair, desprender algum galho e cair sobre a gente. E a outra é abelha. Abelha se atacar, gente, lá em cima, lá, até a gente colocar o equipamento pra descer de volta, lá, já tomou várias picadas. E como a gente sabe, é um animal peçonhento, a abelha tem... Se for uma pessoa alérgica aí, vai correr um risco aí na saúde dele aí. Mas então abelha pra gente é o principal perigo de corte de árvore, é ter abelha dentro dela. Ou a gente não viu, ela tá quietinha lá, num barulho, ela avoroça e pode vir o enxame pra cima da gente. E você já enfrentou alguma dessa ou não? Já. Já aconteceu uma vez de não perceber da abelha na árvore. E a gente só foi dar conta que tinha uma grande colmeia dentro da árvore quando ela caiu no chão. Era uma árvore seca. Quando ela caiu, ela partiu e a abelha avoroçou. Aí a gente já se afastou e aí colocou o equipamento de aproximação, equipamento pra abelha, né, a roupa especializada. E voltou lá e executou o resto do serviço. Mas já aconteceu, isso já aconteceu nesse caso específico dessa abelha aí. Ela não foi uma abelha tão, né, agressiva, mas ela veio pra cima da gente, da equipe que tava trabalhando. Formiga deve ser uma coisa também, né? É, a formiga a gente encontra muito na onde é que tem coqueiro, né? O lugar que mais dá formiga? É, coqueiro. Coqueiro tem muita formiga. Tem muita... E aí a formiga no coqueiro, ela às vezes atrapalha bastante o serviço da gente. Mas fazer o quê? Tem que encarar. Chega depois, passa um álcool e... Tá certo. É isso aí. Pessoal, toma aqui esse bate-papo, essa resenha aqui legal com o Braga. Especialista aí em poda de árvores. Ô Braga, aqui uma curiosidade, eu sempre faço, mas o pessoal tem curiosidade aí. Pessoal, ah, faz um vídeo e tal. O pessoal confunde muito poda de árvore com poda de árvore frutífera para a produção. É totalmente diferente, né? Sim, tem discussão diferente aí. Quando a gente fala em poda de árvore frutífera, ela deve ser acompanhada por um técnico, que vai dizer a quantidade que você... A época do ano que você pode fazer a poda e até aonde você pode fazer a poda dela. Ele vai fazer o estudo, a análise para cada tipo de árvore, da espécie, da fruta. É um tipo de poda a ser feita. Lua, né? Lua. Tem tudo aí. Aí tem que ser uma pessoa do meio ambiente, né? Um técnico ali que vai orientar isso aí. E a poda, a gente chama poda de manutenção, na árvore frutífera, dentro da lei aqui da nossa cidade, a gente pode podar até 30% da copada verde da árvore. É o que está na lei, né? Então a gente tem que seguir essas diretrizes. Então até 30% da árvore eu posso fazer a poda sem ter autorização prévia do meio ambiente. Acima disso, eu preciso de ter autorização do meio ambiente para fazer. Então se a pessoa tiver uma árvore trazendo risco para a casa dela, qualquer lugar que ela tiver, ela falar com você, você vai lá, você não pode podar a árvore, mas você pode fazer uma poda de prevenção de até 30%. Isso, uma poda preventiva de até 30% da árvore. Isso aí chama manutenção da espécie arbórea. Aí que se chegar, se você estiver lá fazendo a poda, lógico que o seu equipamento é legalizado certinho. Se você chegar, se tiver vindo a fiscalização, olha o bonito passo, hein? Se você tiver a fiscalização, você vai, eles vão perceber que você está dentro do limite da poda e vai estar tranquilo. Isso, exato. Porque a fiscalização chegar, a gente tem que se identificar, se pedir algum documento do equipamento que a gente vai estar usando, como motosserra, tem que estar tudo registrado no IBAMA, tem que estar dentro do prazo de validade, autorização de uso do porte e o uso da motosserra. Se a pessoa é credenciada ou não, tem que ter algum credenciamento para usar também. Aí devido a ser vistoriado todo esse tipo de documento, vão ver que a árvore está sendo podada adequadamente, sem nenhum problema para quem está cortando e também para o proprietário também, para o contratante do serviço também não haver nenhum problema. É, isso é importante. O importante é que as pessoas, às vezes, o Braga, ele já contrata aí uma pessoa que tem uma motosserra lá, que comprou uma motosserra lá e acha que é o profissional de motosserrista, né? De poda, e a pessoa contrata, ah, preciso podar uma árvore lá. E a pessoa vai lá e poda uma árvore, além de limita, até às vezes uma árvore de preservação ambiental, né? Que está em espécie rara, na natureza. E aí chega e é multada e por quê? Porque não procurou o profissional correto, né? Eu contrato qualquer um lá e faz qualquer serviço e é isso que acontece, né, Braga? Isso, isso acontece sim, da pessoa contratar uma pessoa que não é capacitada, até sabe fazer o serviço, mas não tem o credenciamento para aquilo ali. Aí faz o serviço de qualquer jeito, aí chega a multa para o proprietário, a penalidade para quem está fazendo o serviço é pequena, mas o proprietário é grande, gera a multa, e a multa ambiental, ela é valor bem expressivo. Então, tem que estar sempre atento a isso aí, como a gente sempre diz, o barato sai caro. Então, pessoal, toma aqui, ó, fazer aqui uma... Pode falar e falar, fazer e falando, Braga. No caso, a gente tem aqui uma madeira simulando que ela caiu, uma árvore e encostou na parede da sua casa ou no muro, ou qualquer outra parte aí da sua residência aí. Certo. Quando a árvore estiver caída nessa situação, que o pé ainda está, às vezes, não deslocou ainda da terra, ela só deitou e encostou, esse corte dessa árvore, ele tem que sempre começar de cima para baixo. Não pode cortar lá embaixo, lá, que quando chegar no meio da árvore aqui, se você cortar aqui, tiver copada, ela vai tombar para lá e vai dando eficácia ao móvel. Então, você vem cortando os galhos pequenos, que é feito de facão, vai cortando aos poucos, vai jogando para baixo, né, no lugar seguro. E aí, quando chegar na parte da motosserra, né, a motosserra, se a gente cortar nessa posição aqui, ó, de cima para baixo, a sua motosserra, ela vai travar. Porque ela tem do peso fechar para baixo, então vai fechar, vai travar a sua motosserra. Certo. Aí, no caso, por exemplo, travou a sua motosserra, algum descuido, isso acontece com, se descuidar, ela vai acontecer. Qual que é a solução? Soltar o sabre da motosserra, colocar um outro sabre para poder continuar o serviço, que esse sabre você não consegue mais tirar, a não ser com o apoio de uma outra motosserra, ou até com a mesma motosserra, mas com sabre diferente. E não é recomendado, nesse caso, o uso de machado, porque vai estar muito próximo aí a sua corrente aí. Porque você quer falar, você disse que, dependendo do corte, ela vai e a madeira, ela fecha? Fecha. E trava totalmente a motosserra? Trava totalmente a motosserra. Então, o modo adequado de cortar uma árvore nessa situação aqui, é de baixo para cima. Ah, entendi. De baixo para cima. Porque daí a árvore, ela vai dobrar para baixo, vai abrir o corte. Abrir o corte, ela vai cair, né? Então, o ideal, o certo é cortar daqui, de baixo para cima. E a motosserra, às vezes, as pessoas, tem alguma dúvida, ela tanto faz corte aqui, como aqui. Ah, entendi. Independente. Então, eu posso cortar aqui, como aqui, que o corte é a mesma coisa. Só que aqui, a gente tem o peso da motosserra, sobre a mão, é mais pesado. Entendi. Mas, ela corta dos dois lados. Ah, entendi. E, mais uma pergunta, Fábio, nessa selagem que dá a madeira aqui, lógico que aqui, a gente está dando o exemplo da madeira fina, né? A gente está fazendo uma, está dando uma especificação teórica, mas, às vezes, você pega uma madeira que é bem grossa, né? O churro de um poço, uma árvore bem grossa. E aí, se travar essa corrente e o sabre, e a pessoa insistir de tirar ela, qual o risco de quebrar, estourar tudo? Até prejudicar a motosserra? Como que é? Sim. Nesse caso aí, ela vai quebrar, ela vai forçar para cima, para baixo, vai arrebentar aqui os prisioneiros aqui. Quebrou os prisioneiros aqui, tem que levar a motosserra para a manutenção. Aí, perca pelo menos mais um dia de serviço parado aí. Então, não force. Travou, travou. Não tem como fazer isso aqui para destravar, que ou vai arrebentar a corrente, ou vai entortar o sabre, ou vai arrebentar os prisioneiros. Ah, entendi. Então, o negócio é deixar o sabre com a corrente, desmontar a máquina e colocar outro sabre. Exatamente. Ou usa o outro sabre, ou tem uma motosserra de apoio. É que a gente trabalha nessa linha profissional, a gente tem que ter sempre duas ou até três motosserras. No caso de acontecer isso, a gente tem a segunda de apoio. Ela travou aqui, você vai vir com a segunda motosserra, um pouco para baixo, um pouco para cima, e vai efetuar o corte que ia fazer. Aí a motosserra vai estar amarrada, amarra-se uma corda aqui em algum lugar seguro, para não cair, não machucar você. Quando você efetuar o corte aqui, essa motosserra vai ficar livre. Ah, legal. O Braga, a gente não está fazendo merchandising aqui de equipamento, até porque a gente não ganhou, mas quem sabe a empresa em consideração ela manda uma motosserra nova para o nosso amigo trabalhar. Mas fala um pouquinho desse equipamento que você vai usar aí. Que equipamento que é esse? Essa aqui é uma motosserra Steel. A Steel, para a gente que trabalha nessa área de cortes e poda, ela é uma ferramenta bem útil. Ela tem desde das pequenas, que é a 170, a 180, que é para poda pequena, e tem essa linha mais, digamos assim, mais profissional. Essa aqui é a 660, é uma das maiores que tem. Então essa aqui, até hoje, não houve nenhum serviço que ela não foi capaz de fazer. Tem quantos HP, falou? Essa aqui é a ME660. Ah, tá. Então é uma super motosserra essa aqui. Encara qualquer? Qualquer desafio. Ela está com um sabre médio aqui, eu diminuí o sabre dela, porque o serviço que eu tenho aqui na minha área ela não é tão grande. Então, esse sabre aqui está com um sabre de 80, mas aqui ela suporta até um sabre de 1,20. Entendi. Qual que é a diferença de você colocar um sabre grande e um pequeno em uma poda de uma árvore? É, a poda, a gente trabalha com um sabre menor por ser, ela vai ter mais rotação, mais potência de giro. Então, se eu colocar um, e a árvore sendo o galho, sendo o pequeno também, um sabre pequeno você resolve, você resolve o problema daquela árvore. Se for uma árvore grande, grossa, o sabre maior vai efetuar o corte com mais precisão. Então, na prática, quanto mais grossa a árvore, maior o sabre para cortar. Exatamente. Porque se for muito pequeno o sabre, você vai ter que entrar para dentro da árvore, é um risco desnecessário. Tá, estou fazendo as perguntas, porque às vezes as pessoas que estão assistindo o vídeo têm essa curiosidade, nada melhor que perguntar para a pessoa especialista. Você quer dar um corte na sabre aí para a gente continuar a resenha depois? Sim, sim. Vou me afastar aqui, pessoal, porque o Braga está totalmente equipado e eu estou, apesar de eu estar aqui, mas eu tenho que ficar à distância aí. Quando eu vejo isso, o corte está aqui, não é bom. E aí, ó. Isso aí. Você vê que ela quebra e não há perigo, né? Não há perigo. A serra não vai prender de forma nenhuma. E da mesma forma, Braga, quando a árvore já está aqui na horizontal caída, a pessoa não pode simplesmente cortar desse jeito aí, né? Exato. Nesse caso aqui, quando a árvore estiver caída, se tiver condição de colocar uma madeira levantando dessa forma, é o ideal para cortar. É atentar sempre uma ponta suspensa do chão. Caso não tenha essa possibilidade, deverá fazer um corte até 50% da árvore e rolar ela. É uma condição que a gente usa aqui. tem algumas pessoas que corta ela em cunha, sistema em V, mas esse sistema em V também trava a motosserra aí se não souber fazer corretamente. Então, a melhor opção é essa aqui. Fazer um corte para... E aí, no caso, a pessoa já pode cortar ela de cima para baixo. De cima para baixo. Lógico, porque a ponta já... Isso. Sempre de cima para baixo a árvore deixando sempre a parte pesada para depois. Entendi. É, fica muito mais prático, fica mais fácil, né? E lembrando, pessoal, que se você comprou a motosserra, que eu sempre falo, você tem que ter um treinamento, né? Você tem que ter experiência, não é só pegar a motosserra que ele é um carro, né, Braga? Isso, exatamente. A pessoa compra um carro, ah, vou comprar um carro, entra dentro, agora vou aprender a dirigir e vou sair andando. Não é assim. Você tem que aprender com um profissional experiente aí para poder estar tranquilo no dia a dia. Isso. A pessoa tem que ir para ser operador de motosserra, ele faz um curso aí onde aprende as técnicas sobre equipamento e um pouco de prática também. Entendi. aí faz esse curso, aí ele sendo aprovado na avaliação, aí ele tem um certificado de operador de motosserra. Sim. Aí ele pode operar a motosserra no qual ele fez o curso específico para aquele tipo. Fazendo o curso tranquilo aí. E agora, Braga, a gente tem aqui uma... Tem mais uma coisa dessa parte que você... Não, aqui está tranquilo. Está tranquilo? Isso. Agora é o seguinte, a gente tem a parte de... A gente tem a parte de corte de árvore alta, né? Vamos colocar uma árvore que seja um pouquinho alta. Vou mostrar aqui para vocês uma... Olha que bonito aqui, mostrar para vocês um pé de... de... Como se chama mesmo? Ibaúba. Ibaúba. Olha lá. Coisa linda. Balveira. Isso é a comidinha para os pássaros. E é protegida também, não é? A baúba, não é, Braga? Isso. Ela tem uma lei específica da baúba. Específica dela, dessa espécie de baúba. Então, ela é protegida por lei. Arvinativa da nossa Mata Atlântica, na Restinga e na Serra do Mar também. Ela serve de alimento para preguiça? Despreguiça? Isso, bicho de preguiça e outros pássaros também se alimentam da fruta dela, que é uma... Parece uma bananinha. É. Ela se alimenta dessa fruta. Bem legal. Pessoal, estamos aqui na resenha aqui com o Braga, profissional motosserrista. Várias experiências, estamos batendo um papo gostoso aqui, ensinando algumas técnicas na prática para você. Então, Braga, voltando aqui, quando a aveia alta e tal, que tem uma casa, como que você faz a posição para dar motosserra? O que você tem que fazer para não... para não... cair sobre a casa ou cair sobre a pessoa? Chegar a um ponto, o que o operador tem que fazer? Vamos usar esse... esse tronquinho que está aqui que a gente já deixou só para isso mesmo? O que que... Vamos aí, vamos supor que essa ave que é muito grande, o que a gente vai fazer com isso? É, no caso de uma ave grande, a gente tem que atentar algumas situações dela. Por exemplo, para que lado que a ave vai cair? Independente do lado que ela tiver torta, se ela tiver torta para o lado da casa, você não vai poder derrubar ela para o lado da casa porque vai cair em cima do imóvel. Sim. Então tem que fazer esse sistema de amarras, a gente chama, de fazer uma encoragem dela para o lado que você quer que ela caia. Digamos sim que a gente quer tombar essa árvore para o lado de lá e a inclinação dela para o outro lado. Então a gente tem que amarrar algumas cordas puxando para o lado que você quer que caia. E nisso, quando ela estiver torta para o lado contrário, você tem que ir fazendo um corte aos poucos e ir fazendo um sistema de tração de corda e ir puxando ela conforme for, vai cortando e vai puxando ela, vai tracionando ela para o lado que você quer que caia. A árvore, quando o tronco dela está reto, em pé, você faz uma corte de um lado ou do outro e ela vai cair. Independente do lado que caia e está no chão. Mas o lado que você vai direcionar ela, você tem que fazer um corte direcional. O corte direcional é um corte único na diagonal ou para o lado que você quer que caia. Então se eu quero que essa árvore caia para aquele lado lá, eu vou entrar com esse corte aqui, assim, com a motosserra nessa posição aqui. Nunca reta a motosserra? Não, nunca assim. Nunca assim. Porque assim, o que vai acontecer? Quando eu terminar o corte dela, eu posso atravessar a motosserra e ela não cair. Daí ela vai cair no sistema de cavadeira que o pé dela vem para cá e ela vai cair no móvel do mesmo jeito. Ah, entendi. Então seria o corte direcional. É o corte mais usado hoje, mais seguro que eu conheço é o corte direcional. É um corte só que você vai controlando ela. Aí você dá um corte até o final, nessa posição. Isso. Eu corto aqui até a metade, vou lá e estico o cabo para que ela eu quero que ela caia. Corto mais 10%, estico mais um pouco. Mais 10% até finalizar o corte. Ah, que legal. Então é dessa forma. É o que se chama corte direcional. Então é um corte feito nessa posição aqui. Eu vou fazer um corte para a galera. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu afastar aqui para não... para não ter coisa porque eu estou sem o capacete, sem o... nesse caso eu cortei cerca de 50%, 60%. Aí eu vou ter que puxar o cabo para cá, do lado que eu estou querendo que ele caia. Você vai amarrar aqui, vai puxar para... Isso, esse toco vai cair para cá. Certo. Então eu vou puxar a corda, vou tracionar para cá, vou esticar mais, esse corte vai abrir, é o lado que eu quero. Aí eu vou voltar, vou terminar de fazer o corte. Tá, uma curiosidade, antes de você fazer, continuar o corte aí, Braga, geralmente existe uma qualidade específica de corda para ser usada para que de repente essa árvore dar uma balançada para o outro lado e ela não estourar essa... Ah sim, tem que ter... A corda tem que ter o CA, tem que ter o certificado de aprovação, não é... A gente sempre costuma falar no meio nosso aí que a gente não pode usar a corda de marra-cavalo para mexer com árvore. Sim. A corda de marra-cavalo é uma corda simples em compra e material de construção que é para aquele fim. Mas vai trabalhar com altura, com corte, tem que ser corda específica com o CA. Tem que ter o certificado da aprovação dela. Que tem... Ela atende lá uma série de... Uma série lá de exigência lá das normas. Entendi. Porque se a árvore de repente ela for de repente... Contudo ela não estoura, né? Exatamente. Não precisa estourar. Exatamente. A gente tem... Tem algumas cordas, né? Que a gente chama de cabo. Ela tem alguma... Ela é um pouco elástica. Tem umas que não tem elasticidade nenhuma. Que é seca. A gente sempre opta para aquela que é um pouco elástica. Que ela dá um pouco mais de... De confiabilidade no... Nas amarrações. Ah, entendi. Vamos lá que agora vai finalizar esse corte. Para vocês verem como ficar. Aí nesse caso aqui a árvore já está... Já está quase que caindo. Por causa que a... Vai estar com a corda. Aí vai puxando, puxando, puxando. Aqui, olha. Ela faz isso aqui, olha. Ah, entendi. O lado que você quer. Então o corte... Ele foi... Ele se chama-se um corte direcional. Entendi. E ficou um corte... Ficou até um corte bonito, né? Bem uniforme. Esse corte é o lado que você quer que caia. Porque no caso, por exemplo... Só vou voltar aqui um pouquinho. Nesse exemplo aqui. Se houver qualquer problema na árvore... Ela não tem calço para fazer isso aqui e vir para cá. Ah, entendi. Ela calça ao contrário. Então ela está aqui. Vamos supor que... O peso da árvore a gente calculou errado. E ela tende a vir para cá. Então isso aqui ajuda a gente. Ah, o próprio corte vai impedir dela. Isso. Ela faz um encunhamento aqui. Não deixa ela voltar. A amarração dela que ela foi feita lá embaixo. E mais esse encunhamento aí faz com que ela não vá para o lado errado. Vamos supor que a casa estivesse aqui do meu lado aqui. Dificilmente ela viria para cá. Dificilmente ela vai fazer isso aqui. Entendi. Então a gente vai estar com duas cordas amarrando aqui. Uma fixa e uma outra para a gente tracionar ela. Pode jogar não. Vai de cara mesmo. Muito bom. É uma... É uma técnica que... Que você vê. Se uma pessoa for pegar uma motosserra para cortar... Bem que você ia para cortar um toco desse que a gente está vendo aqui. Se você cortar isso aqui reto, como... Na horizontal, como a gente está falando, a pessoa vai ter uma grande dificuldade. Cortando assim nessa parte 45 graus vai ficar muito mais fácil, né? Trabalho. Sim. Dessa forma aqui é o corte mais seguro. Isso aqui eu aprendi com a pessoa que deu essa instrução para mim desse corte. É bem mais antigo de motosserra que eu até hoje trabalho na área ainda. Mas ele que passou esse... A gente ganha entre... Nossa, a gente fala... Esse macete, né? Entendi. Esse método desse corte aí. E é o mais seguro. É o que eu uso até hoje. Eu nunca tive nenhum problema com esse tipo de corte. Graças a Deus. Foi tudo... Tudo que foi... O serviço executado hoje foi tranquilo. E essa forma é uma forma segura. Recomendo esse tipo de corte. É para... Chama corte de abate. Corte único de abate. Legal, cara. Deixa eu mostrar uma florzinha aqui que essa planta aqui é maravilhosa. Essa plantinha aqui... Deixa eu mostrar aqui. É uma planta que foi plantada aqui. Essa planta aqui, Braga, você acredita? Essa flor? Eu esqueci o nome dela. Mas ela tem... Minha avó faleceu faz 30. Trinta e poucos anos. Essa flor aqui tem uns 50 anos. Mas essa aqui, 50 anos... Não, é. É que a mãe dela, que a gente pegou no lugar, que a minha avó faleceu, E aí a gente falou... Não, a gente tem que guardar para a recordação, né? Sim. Das pessoas que a gente ama. Aí eu peguei, tiro um galinho e trouxe aqui e plantei aqui, ó. Olha o tamanho que está. Coisa linda. Está aqui, ó. Firme. Plantado pela minha avó quase 40 anos atrás. Perdi minha avózinha. Mas, enfim. Pessoal, vou colocar aqui posicionado de novo aqui. Para a gente fazer essa... Encerramento aqui. Então o vídeo fica muito longo e a gente não quer que... Não quer cansar vocês. Apesar de... Essa resenha aqui está muito legal, viu? Eu passava aqui... O Braga é um cara que... Um cara para... Para ficar batendo papo direto aí. Vamos lá. Vamos lá que finalizar essa resenha aqui. Com o Braga. Então, pessoal. Aqui... Engenho Marcelo Regas do Bonsenso. Espero que você tenha gostado dessas técnicas. Lógico que o assunto não se encerra aqui. O conhecimento do Braga na operação de motosserra. Com o corte poda de árvores é muito vasto. A gente teria que ficar muito tempo aqui falando que é muita coisa. Mas o básico que ele ensinou, que ele mostrou para a gente agora. Você que quer uma motosserra. Você que quer operar aí. Lembre-se que você tem que ter treinamento. E é para a gente ter noção da corte. E esse vídeo, como eu disse, é o primeiro da resenha com o profissional. Então, vai ter um playlist no canal que é só de resenhas com profissionais. O Braga está aqui. Provavelmente, já me entraram em contato. E provavelmente a próxima resenha vai ser com um barbeiro. Ficou bacana, hein? Barbeiro. Vai ser um salão de barbeiro. E o rapaz falou, eu quero fazer e tal. E eu estava procurando. Ele falou, eu quero fazer e vou fazer um salão de barbeiro. Vai ser legal. Porque o salão de barbeiro tem fofoca, né? Tem história, né? Tem história de futebol, de política. Tem história de tudo. Apesar que a gente respeita todos os torcedores, todas as pessoas que têm sua ideologia política. Mas é legal bater um papo com as pessoas diferentes. E aí a gente vai para médico, engenheiro. Tudo que a gente achar de profissional, a gente vai fazer a resenha profissional. E o Braga me deu a honra de ser o primeiro profissional dessa resenha. Então, Braga. Fala aí. Deixa um recado final para o pessoal aí sobre o que quer ter a motosserra. Uma mensagem de vida para as pessoas. E pede para o pessoal se inscrever no canal aí. Opa. Então, o pessoal aí que vai adquirir sua motosserra aí, busca sempre comprar uma motosserra aí nas lojas cardenciadas. Para ter, se caso acontecer depois de manutenção, ter manutenção fácil. Fazer o curso de operador. Treinar bastante. Porque motosserra, acidente com motosserra é gravíssimo. Qualquer acidente é gravíssimo. Então, treina bastante aí e assim você vai tornar um bom profissional. Ou mesmo que você não seja um profissional, você tem uma chaca, você tem um sítio que quer fazer algum servicinho para você mesmo. Mas é bom sempre fazer um curso para você operar a motosserra. E também a gente se dispor aqui com o Marcelo aqui. Sem que precisar, a gente volta qualquer outro dia aí para a gente apresentar mais um pouquinho desse trabalho. Quando for uma oportunidade. E se o pessoal precisar do seu trabalho aqui no Litoral Norte de São Paulo, como faz? Isso, é só entrar em contato. Só entrar em contato e ver a minha página no Face. Aí, entrar em contato, a gente faz esse trabalho aí. Eu tenho equipe de profissionais e a gente trabalha sempre da maneira segura e sempre dentro da lei, que é importante. Então, é bastante importante frisar isso. Na descrição do vídeo aqui, pessoal, eu vou deixar aí a página do Braga para você entrar em contato com ele. Litoral Norte de São Paulo, profissional que trabalha com segurança. Pode ver aqui, perneira, todo equipado. Entre em contato com ele e depois também que tiver o vídeo postado, eu vou dar para ele. Ele vai disponível também nas suas mídias também para as pessoas virem buscar ele. E aí, fala pessoal se inscrever no canal, é? Opa, com certeza. Vamos se inscrever no canal, nosso amigo aqui, que só tem conteúdo excelente, 100%. É coisa boa. Vamos se inscrever aí, vamos prestigiar aí o trabalho do nosso amigo aí. Beleza, gente? Passar dos 100 mil aí. Isso, vamos aí aos 100 mil aí para a gente fechar com chá. Beleza, gente? Pessoal, obrigado. Curta, comente com educação. Se inscreva, compartilhe. E como sempre eu faço, vou deixar aqui uma palavra aqui para o meu amigo Braga, que nos ajudou muito. Que eu sempre falo no final dos meus vídeos. Operando Deus, quem impedirá? Confie em Deus. Se apegue em Jesus Cristo, que a sua vitória é certa. É ou não é, Braga? Com certeza, amém. Com certeza. Obrigado, Marcelão. Obrigado, meu amigo. Imagina, que é isso. Deus te abençoe, obrigado. Amém. Vamos para a próxima resenha aí. Deixa aí o comentário. Quem vocês querem que eu faça a resenha, um profissional aí, que vocês querem que eu faça a resenha no próximo vídeo. Fica com Deus. Isso aí. Fica com Deus. A CIDADE NO BRASIL